Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da MG Minutes Diecast com caixa nova, caixa de nada mais nada menos que Team Transport, né? Team Transport que já tá no lote R, pensa A, B, C, D, R, chegou no R. Pois é, e nessa caixa tá absurdamente top. Não tem um que você fala assim, putz, esse aqui poderia ser um pouquinho melhor. Esse aqui tá sensacional, essa caixa inteira. Então foi o seguinte, eu não vou enrolar muito não, roda a vinheta, acende o botão de curtir, se inscreva nesse canal, assine o sino, bora pro estúdio, que o negócio é pesado. Quer comprar isso aqui? Já foi esgotado no nosso site, né, que é o mgminutes.com, porém eu vou colocar mais algumas unidades assim que esse vídeo for pro ar. Bora, roda a vinheta. Então vamos lá, pessoal. Hot Use Cars 9LF56956R Eu fico me perguntando quando essa letra aqui chegar no Z, que é difícil acontecer, normalmente as linhas se encerram antes, né, porque já teve A, B, C, D e assim por diante. Se isso aqui vai acabar, ou eles vão mudar o 9567, que isso acontece também, quando acaba a numeração troca para 7. Feito na Tailândia, contém quatro peças, Hot Use Cars, Toys, lacradinha, mas nada muda porque não vem chase, né, não vem nada, tipo assim, raro. O que vem já é escrito previamente, inclusive eu, quando eu fiz o anúncio disso no nosso site, errei. Perguntei pro meu vendedor, falei, pô, o que que vem? Ele ficou, vem dois desse, um desse, um desse. Ah, beleza. Errei, tive que fazer uma errada nas minhas redes sociais, mas acontece. Pelo menos a gente tá trazendo a honestidade para as pessoas. Bom, caixa de Tim Transporte vem em quatro unidades. Quanto custa Tim Transporte hoje nas lojas, nos Walmart da vida? R$14,99, né? Esse aqui é o primeiro, muito top, é o Snake, né? Já lançou o Snake anteriormente, lá no número 2, aliás, na caixa número B, letra B, desculpa. Só que era um Snake amarelo, e eu tenho aqui ele pra vocês e eu vou mostrar já já. Então esse aqui vem o Snake e o Retro Rig, né? Esse aqui é o número 46, já, ó, 46. Quem aí tem a coleção completa dos Tim Transporte, incluindo o da Supreme, que é o mais caro hoje em dia, já valendo os seus 300 e picos dólares? Bom, aqui é a parte de trás que vem, vem em metro. Temos relatos que algumas, alguns sortimentos de Tim Transporte chegam no Brasil. Tive relatos aí de R$130 até R$180 em loja, supermercados e tudo mais. Esse aqui é o grande ícone da caixa, né? O Nissan Skyline R34, Advan Motul, que no caso é um carro que existe de verdade lá na Liberty Walk. Isso aqui é a frente da oficina da Liberty Walk. Tem esse cartaz aí também em Nagoya, se eu não tô louco. Nagoya, no Japão. Tô tentando me programar pra ir lá conhecer esse carro pessoalmente em novembro, vamos ver se dá certo. E esse aqui que me confundiu, eu pensei que tinha vindo dois dele na caixa, mas na verdade não. Bom, pelo menos eu não fiquei triste não, porque olha o que vem duas vezes. Logo uma Porsche, né? E grafismo Shell. Hoje, lógico, hype maior em cima da Motul com Liberty Walk e por ser o JDM, do que num Shell da vida. Mas esse Shell com esse Porsche tá espetacular, né cara? Tá espetacular demais. Então a caixa lacrada vem esses três, um de cada, e aí repete a Porsche 917. Bom, nenhum deles a gente pode falar que é descartável. Nenhum, absolutamente nenhum. Então, todos eles são top. Eu vou deixar ele aqui, ó, número 45, número 44 e número 46, né? Vou deixar aqui, número 45, 44 e 46. Então vamos abrir assim mesmo. Vamos aqui. Olha que top. Team Transport. Tirar esse adesivão aqui. Vamos lá. E daqui a pouco a gente vai mostrar mais coisas desse aqui. Então já falamos quanto custa nas lojas. O preço pra distribuidor aumentou, né? Antigamente a gente pagava ali na casa dos 10 dólares. Quando você comprava direto, hoje aumentou. Hoje tá mais de 12 dólares. Então teve um aumento bem significante. Eu fico me perguntando, sim. Eu acho que a Mattel falou que o preço dele tá belo pra todo mundo, mas eu fico achando que o Walmart não trabalha com 20, 15%. Eu acho que os caras trabalham com mais. Então eles têm um preço especial. Já falamos bastante também que não é o mesmo carrinho que veio no set Mountain Drifts, né? Muda bastante coisa, dá pra ver claramente. Mas a miniatura é ignorante de legal. Essa saia aqui, Liberty Walk, é espetacular. É como se fosse uma RWB com um wide body, né? Aqui a RWB, eles fazem o kit de alargamento. Essa aqui, a Liberty Walk, fez um de agressividade aqui, né? Muito louco, né, cara? Ficou muito louco essa miniatura. Essa roda tá espetacular. O logo da Hot Wheels aqui, Adivan, Motu, Liberty Walk. São vários fatores que várias pessoas colecionam. Por isso que essa miniatura acaba sendo tão desejada. Além de ser um R34, além de ser um JDM, além de ser premium, além de ser tudo, né? Essa miniatura tá muito desejada. Pneu de borracha, base pintada. E a parte de trás, olha a perfeição, né? Enfim. Perfeito. Não tenho o que falar. E aqui mostrando o caminhão. O caminhão ficou até sem graça, coitado. Perto do... Da ignorância que foi aquela miniatura. Esse caminhão adora esses detalhes aqui dessas cintas. Nessa base. Uma pena desse caminhão ali. É... Eu acho que eu quebrei. Mas não. Ele meio que tá movendo mesmo, né? Não fazia isso. Eu acho que é uma funcionabilidade nova. O caminhão que é esse? Esse aqui é um Fleet Street. Não, eu já tenho Fleet Street. Mas ele tá um pouco diferente, esse Fleet Street. Top, ó. Pelo menos o negócio agora... Não sei se eu quebrei proporcionalmente e agora tá fazendo isso. Mas legal. Poderia pelo menos descer, né? Descer ele não... Ó. Se você for ver, ele até desce. Se chegar aqui, ó. Ó. Se você aperta, ele tá... Chega aqui, ó. Aí vem aqui de ré, pá. E aí sai a caçamba. Mas enfim, muito louco. Motul na frente. Os farôs... Os lanterninhos em cima. Os pneus reserva. Dois pneus de chuva. Três pneus de pista. O caminhão em si com um pneuzinho preto. Rodinha preta. Base pintada. Top. Adorei. Agora vamos falar aqui do próximo, né? Que é o número 45. Esse aqui foi o número 44. Número 45 Porsche Zera. Né? Pra mim a coleção é o Kia. Ó, já viu uma coisa top aqui que eu não tinha visto. Ó, você olha na embalagem, você não vê aquele escrito Shell aqui embaixo do caminhãozão. Ó, tem um plástico adicional aqui dessa vez. Vamos tirar aqui. Então sempre vem esse plasticão dentro aqui pra deixar a miniatura pra fora, né? Melhor exposta. Na verdade, antigamente era só isso aqui. Agora meteram mais uma linguinha aqui. Talvez eu acho por causa da Porsche. Mostrar a Porsche aqui primeiro. Top. Escrito Porsche aqui. Bem perfeito. O logo da Shell. Shell, número 17, né? Da Porsche 917. Se bem que é uma 917. Isso aqui é uma 962. É uma 962. Não é uma 917. Então não sei o porquê tá o número 17. Se alguém souber, conte aí para nós. Né? Logozinho da Porsche perfeito. Logo da Shell perfeito. Miniatura muito bem feita. Muito bem feitinha mesmo. Né? Vou botar isso aqui. Shell Meet M2000. Se alguém também souber o que significa o Shell Meet M2000. Às vezes fica muito fácil para vocês, né? Só de meter um Google e pôr aí nos comentários. Eu aqui enquanto estou gravando. É diferente. Base preta fosca. Com pneuzinho de borracha roda branca. E o grande lance é o caminhão. Parece, na verdade, da Skoll. Ainda mais com esse S aqui, né? Eu quando ouviu, falei, caramba. É da Skoll? Será que é porque o cara tem a mentalidade mais alcoólatra? Mas enfim, achei muito louco também. Shell, Shell, Porsche. A parte da frente ali, Shell. Esse decal aqui que eles colocam poderia ser pintado porque o decal não match com a cor do baú. Então, um defeitinho aí básico. Nada que eu não deixaria de ter. Base pintada. Olha que top aqui atrás. E aí desce. E a miniatura pode ir lá dentro. Então, muito top isso aqui também. Vou deixar aqui para daqui a pouco a gente falar sobre ele. E aqui, esse bichão aqui, né, cara? Esse bichão aqui, eu vou abrir ele e vou mostrar uma parada para vocês. O Climacuda e o Retro Rig. 1972. A miniatura. Vou tirar aqui. Mostrando aqui para você o caminhão primeiro do Snake. Muito louco esse logo da Hot Wheels ali. Belgo, Deer. Muito louco esses detalhes. Já falei ali do outro. Eu acho muito perfeito esse detalhe no mod. Só que deve ser uma dificuldade para fazer no mod que isso é louco. Muito difícil fazer isso ali mesmo. A parte de baixo ali, eu adoro o logo da Hot Wheels ali. Como vem feito, né? Top esse caminhãozão. Aqui atrás vem Dom. Prudmo... Prud? Home? Prudmo? Home? Acho que é assim que pronuncia. Top caminhãozão. E aí? Será que é final? Olha, era isso que eu estava esperando. Ele é Funny Car. Top. Top, top, top. Snake aqui. Então ele abre. Não são todas miniaturas que abrem, né? Já tivemos vários exemplares que não abriam. Rodinha bem fininha. Pneuzinho de borracha. Aqui atrás bem grossa. Aí você deixa aqui e olha o que já lançaram. Olha o que eu tenho aqui. Olha o que eu tenho aqui. Esse aqui foi o Snake. Esse aqui foi o Mongoose. Que era um par. Na lote B da Hot Wheels. Hoje isso aqui está super valorizado. Eu salvei muitos na época. Eu vou mentir para vocês. Na época você vende isso aqui. Logo que lançou a 25 dólares. Na época o Team Transporte era 11,99. E tinha gente pagando 25 dólares adoidado nesse... Em cada um desses. Hoje isso aqui já vale mais de 50 dólares. Eu tenho alguns. Devido a esse vídeo. Eu vou por alguns lá no nosso site mgminus.com Então se você quiser comprar a caixa completa daquele... Mas esse partinho você vai poder. Olha que lindo. Olha que lindo isso. Já tinha mostrado aqui. Aliás, eu acho que na época eu não tinha canal ainda. Quando isso aqui lançou. Mas eu era colecionador. Então de qualquer jeito eu abria. Pra mostrar. Tirar foto. Enfim. Pra minha coleção. Mas eu não tinha canal. Então vou deixar ele aqui. Ou talvez até tinha. Nem lembro. Acho que já estou no canal faz uns dois anos aí. São quatro, cinco lançamentos de Team Transporte por ano. Vamos falar aqui desses três agora. Que são os três do vídeo. Bom. Tá difícil a minha... Colocação. É... Eu coleciono o Porsche. Mas... Infelizmente. O da Porsche ficou em terceiro colocado. Mas tipo assim. Ficou porque eles estão muito equalizados. É... Tá top. Shell, Porsche, 962. O caminhão que abre e fecha. Tá top. Não tem nada o que tirar e pôr. É que... Meu. Esse... Eu sou fã do Snake Muguz. Eu já vi esses carros pessoalmente. Já tirei foto com eles pessoalmente. Em Los Angeles. Tive a oportunidade. É... Veio esse aqui. Eu acho sensacional. Então. Terceiro colocado pro... Pro Shell. Segundo colocado pro Snake. E o primeiro colocado não poderia ser. E não é pelo hype não. É porque a miniatura tá muito bem feita. É... O fato também de ter tido o carro... É... Original também. Esse hype da Hot Wheels com a Liberty Wall. Que tá... Tá muito top. Então eu vou fazer uma torre aqui. Porque o Sound iCast Torre vai voltar. Aliás, nunca parou, né? É que é difícil manter toda semana. O que é o Sound iCast Torre? O Sound iCast é a convenção de carros e miniaturas do Brasil. Vamos ver se a gente consegue fazer com tudo esses caminhões aqui. O que acontece... Opa! Uma vez por ano. Esse ano, felizmente ou infelizmente, já aconteceu. Né? Que foi em maio desse ano. Mas ano que vem tem mais, gente. Ano que vem tem mais. Ano que vem tem planos aí pra até ter dois. Vai nem caber tudo na foto. É... Mas enfim. O Sound iCast é top. Então você vai lá, você posta sua foto com a hashtag... Sound iCast Torre no seu Instagram. As melhores fotos da semana são selecionadas. Aí ganham pontos. E aí, no Sound iCast na cerimônia de encerramento, tem a premiação aí e tudo mais. Então, mínimo três miniaturas, não vale cola. E eu não vou estragar minhas miniaturas hoje, não. Tá top aqui meu cenariozinho. Olha que chique. Então se você gostou desse vídeo, eu peço aí de verdade pra você agora sentar o dedo no botão de curtir. Compartilhar aí com seus amigos, colecionadores. Fala, pô, vamos colecionar, vamos pros encontros juntos. Né? Vamos caçar junto. Que é bom assim, colecionar, né? Você ocupa sua cabeça, abre sua cabeça, aprende um monte. Né? Eu mesmo, eu coleciono, eu abro miniatura todo dia. E todo dia eu aprendo. Eu leio todos os comentários que vocês deixam. Eu aprendo muito com vocês. Eu acredito que vocês aprendem comigo. Então é bem bacana tudo isso. Eu vou ficando por aqui. Amanhã, às 18h da noite, tem mais vídeo novo. Se você tá com vontade de assistir mais vídeos, tem mais 950 vídeos aqui no canal que você pode aprender e compartilhar seu conhecimento com a gente. Se quiser fazer compra também, amigino.com, que paga minhas contas. Valeu, tchau, fui. Tchau, 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 tchau.